Eu tô pousado com meus niggas, então evita uma operada Garrafas duradas por cima da minha mesa Evita conflito, senão a tua morte será o tema E esse é o nosso lema, brincar com fogo cê queima E da maneira que brinco no rap, tipo montei um esquema Man, isso é tão dope, eu sou a shit E fodo tantos rapaz até do cabo da minha dick E elas querem o nigga, continuaram querendo Porque da maneira que eu dropo, parece que eu sou um fuzileiro Meu nigga Liu Guedes, estamos com fumo no corpo Mas o corpo já tá ocupado, então mete bebida no copo Man, isso foi feito mesmo na hora Rap que não rezava, hoje em dia o gajo ora Eu tô pousado com meus niggas, então evita uma operada Eu tô pousado com meus niggas, então evita uma operada Eu tô pousado com os mil niggas Então evita uma obra da flora do outro mundo Contagia tipo tetanum Brinco com esse rap habituados A rua sesamo Estava no meu canto sentado no meu banco Entrei no rap game, reação deles é espanto Meto um beat na minha frente vai ver a química Transpiro não preciso de educação física Me ligar dos meus niggas Tipo bluetooth Fazer videoclipe pra aparecer no youtube Eu tô pousado com o Angelo, o Elio e o Jayme Lio o QD, ZF, C, DTP, Boiwan Eu tô pousado com meus niggas Então evita uma obra da Eu tô pousado com meus niggas Então evita uma obra da Eu tô pousado com meus niggas Então evita uma obra da Eu tô pousado com meus niggas Então evita uma obra da 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 Uma obra da